Se você está procurando cadeiras com design, conforto e qualidade, seja para o seu ambiente corporativo ou até mesmo para o seu home office, hoje vou apresentar algumas opções da marca Amarelli. Além do design, conforto e qualidade, como sempre batemos na tecla, o que não pode faltar em uma cadeira é ergonomia. Nas linhas em tela, nós temos como opção de entrada a cadeira IU. Dentro da IU, nós temos mais de 2 mil possibilidades de configurações, entre tecidos, acabamentos e mecanismos. É a linha mais versátil da Amarelli hoje. Ela é muito indicada para setores operacionais e home office. Acima da linha IU, nós temos a linha Impact, que conta com espaldar mais alto, opção de encosto de cabeça e ainda um generoso assento. Na linha Impact, ainda temos dois tipos de mecanismos. O Relax, que só trava o encosto na posição vertical, e o mecanismo sincronizado, que permite a regulagem com travamento em diversas posições. Ela ainda permite a regulagem da profundidade do assento. Para quem busca ainda mais conforto, a Amarelli tem duas linhas que são muito parecidas no design, porém com características bem diferentes, que é a Solf e a Select. Em ambas, nós temos uma agradável experiência ao se sentar, uma ergonomia maravilhosa e um design que encanta. Na linha Solf, nós temos um apoio lombar que pega toda a extensão das costas, dando um conforto sem igual. E essa é a cadeira Select. Tem um apoio lombar mais centralizado, podendo seu detalhe ser em cinza ou vermelho. Além da opção do encosto em tela, temos também o estofado. E para a sala de reuniões, nós temos a linha Unique. A Unique é uma linha italiana que nos encanta pelo seu estilo mais minimalista, onde, de fato, o menos é mais. Seus braços são em alumínio polido e, por ser uma cadeira Slim, é recomendado para reuniões mais curtas. E para a diretoria mais conservadora, nós temos a linha Boss. Essa nunca sai de moda. A linha Boss é muito confortável. Sua parte de contato com o corpo é em couro natural. Seus braços e bases são em alumínio, dando ainda mais nobreza para a linha. É tanta linha de cadeira que precisaríamos de horas para te apresentar todas. Por isso, quero te convidar a nos visitar e conhecer todas as que temos a te oferecer. Tchau! 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 Tchau!